Música Garis contratados por terceirizadas da Censur fecharam hoje a estrada da Sobral. A manifestação durou pouco tempo, mas foi suficiente para causar muita confusão. A causa teria sido o descumprimento de um acordo trabalhista entre as empresas e 200 garis. Por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, trabalhadores de empresas terceirizadas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fecharam a estrada da Sobral. Os trabalhadores alegavam que só liberariam a via depois que a Censur se comprometesse a pagar o salário acordado no dia da contratação. Segundo os garis, que trabalharam principalmente na recuperação da cidade depois da alagação, foi prometido pelas empresas Pitstop, Tobias e Viana a diária de R$ 40. Hoje, segundo eles, foram informados de que receberiam R$ 700, ou seja, R$ 23 em diárias. Eles passaram anunciando no carro. Aí todo mundo que vieram aqui, aí no começo nós perguntamos, o cara disse que era R$ 40. Aí agora que termina o serviço, que não precisa mais, aí eles vêm com papo de R$ 23, R$ 25. Não existe não. Minutos depois, a estrada foi liberada, aparentemente porque as partes teriam entrado em acordo. Mas a confusão não parou por aí. Enquanto o representante da empresa Tobias Jardinagem explicava como havia sido a contratação, os cerca de 200 trabalhadores pressionavam para que o pagamento agendado para quarta-feira acontecesse imediatamente. Eu queria que houvesse a compreensão de todo mundo, porque é humanamente impossível a gente levantar um valor que seria mais de R$ 80 mil no banco para pagar esse funcionário hoje. Isso é impossível. Nós, da empresa, todo mundo sabe que nós temos até o quinto dia útil para pagar o pessoal. Segundo ele, as empresas foram contratadas em caráter emergencial e ofereceram o salário de R$ 760 aos garis. Mas agora eles estariam reivindicando mais do que foi combinado. Com o acordo entre as partes, ficou definido o pagamento de R$ 900. O secretário Cesário Braga acompanhou a negociação entre as empresas e trabalhadores. De acordo com ele, o motivo da manifestação não foi descumprimento de contrato trabalhista. Essa questão de acerto de salário não é com a Censur. São as empresas que contrataram eles. Nós pagamos aquilo que a gente paga normalmente para os garis, com todas as garantias regidas pela legislação. Então, o que as empresas acertaram, nós não temos conhecimento. Nós queremos apenas que eles paguem aquilo que é devido e que é direito para os trabalhadores. Tchau, tchau.